E aí pessoal, beleza? No vídeo hoje irei estar mostrando para vocês pessoas parecidas com desenhos. Caso curtam o vídeo deixem um gostei para estar ajudando e o mais importante de todos, caso não forem inscritos, inscreva-se, beleza? É isso aí, fique com o vídeo agora e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal